Salve salve rapaziada, entrando aqui no vídeo na busca do script de Blocks Fruits eu tenho um atualizado pra vocês no qual vocês conseguem farmar level, conseguem farmar o novo Sia, evento, quest, além do mais tem o executor atualizado no qual eu estou usando o Fluxus aqui, tá bom? A versão dele atualizada vai estar aqui no canal na descrição e também o script vai estar aqui no meu site, tá bom? Ele tem a nova versão atualizada aqui do Reds Hub e vocês podem usar ele aí pra farmar qualquer coisa. Bom, quando vocês executarem o script ele vai aparecer isso daqui, beleza? Ele deu uma atualizadinha, mas ele ainda tá em beta, mas ele é muito bom pra vocês farmarem porque ele não tem key, tá bom? Então é só literalmente vocês executarem aqui e ele é feito por um BR, então apoiem a comunidade local aí de scripts, né? Eu tô usando aqui um emulador novo que vocês podem ver não tá lagando assim tanto, mano, tá bem mais liso do que o outro e eu tô farmando aqui, ele não laga. É o famoso Memo Player, se vocês quiserem eu posso estar trazendo um tutorial estando vocês abaixarem ele e deixarem ele bem lisinho aqui, igual o meu está, tá vendo? Além disso, mano, tem um auto-farm level aqui no script, na função aqui de farm você vai farmar tudo, tudo que você quiser farmar no jogo você vai vir aqui, ó, farm e você vai ligar aqui pra você farmar. Você vai selecionar a sua ferramenta de farm, né? A sua arma aí, eu vou botar aqui a minha melee mesmo e vou ligar auto-farm level e como vocês podem ver ele já pega a quest e farma level, tá bom? Ele tem como farmar level, farmar os bichos mais próximos, né? Como farmar o Peretia, tem como farmar o osso, tem algumas ferramentas aqui também, alguns bosses, quests, materiais, né? E por aí vai se você quiser farmar, mas a maioria do pessoal executa o script pra você vir aqui na função de Sia, pra você farmar a nova atualização, né? Bom, aqui tem como você farmar várias funções, tem aqui a função da Kitsune pra você conseguir achar a ilha dela, aqui não tá spawnada no momento, né? Mas você pode tentar achar ela aí, você pode ligar aqui, ó, pra achar ela e ligar aqui o auto-trade Azuri Ember pra você tradar ele, né? Ou achar aí o Azuri Ember, beleza? Mas eu quero farmar só o novo mar, né? Aí você faz o que? Você liga aqui, ó, auto-farm New Sia, compra o novo barco aí, né? E espera ele farmar, beleza? Se você quiser aí fazer aquela nova ferramenta de arrumar o barco, você pode botar aqui o auto-planks, que ele basicamente vai consertar o barco aqui, né? E o panic mode que eu sempre deixo ligado, eu deixo sempre aqui no 30%, que aí quando minha vida estiver 30%, né? Ele vai ligar o modo pânico e ele vai me levar pra um lugar seguro e eu não vou morrer, beleza? Aí é interessante pra você farmar Terror Shark, né? E como vocês podem ver aqui embaixo também tem como farmar Ele já vem tudo ligado, né? Se eu não me engano, quando você liga aqui o auto-farm Cia, ele já liga tudo Aí aqui você só vai farmar, né? Você seleciona quais os bichos que você quer farmar Tem o peixe, tem o Terror Shark, tem a piranha Tem como farmar aqueles membros da tripulação, os barcos, tubarões Tem tudo aqui Eu literalmente deixo tudo ligado Aí o Winebot Skill, que obviamente você precisa, se você vai ligar aqui, né? Pra você farmar Cia, Beast, farmar Terror Shark Você tem que ligar aqui o Auto Skill, que ele vai usar as skills, né? Aqui, mano, o F eu só não vou deixar ligado porque o F voa no meu, né? Aí de resto eu deixo tudo ligado Aí tem os NPCs, caso você queira teleportar pra lá, né? E bom, como vocês podem ver, ele já tá me levando aqui, ó Tô no primeiro mundo, né? Primeira, como é que é o nome? Primeiro estágio aqui desse mar novo, do Hulk Cia Aí ele vai me levar lá pro estágio 6 E esperar os bichos spawnarem Você pode teleportar pros NPCs, pros 3 NPCs que tem E aqui o level, né? Qual que você vai querer Eu tô aqui no estágio 1, botei até o estágio 6 A velocidade do barco, não recomendo você modificar, não? Tá, aqui ele já fica muito rápido, tá, rapaziada? Ele atravessa todas as paredes, tudo, etc Então fica suave aí Ó, ele tá me teleportando aqui Agora é só esperar ele realmente chegar lá no sexto estágio, né? No sexto level E ele vai ficar parado até spawnar algum monstro Pra ele farmar aí, tá bom? É muito simples, o script é muito level Muito otimizado, mano Não larga muito Aí, mano, configurou tudo isso daqui? Eu gosto de vir aqui também no Micelanus, tá, rapaziada? E modificar aqui algumas coisas, como ligar o fecha-ataque, né? Tudo aqui ele já vem ligado Caso o seu não venha ligado, você liga tudo isso daqui Bota também pra pegar todos os códigos aí De WDXP, se você quiser, né? Andar na água é muito interessante Eu também removo as notificações Pra não ficar aquele negócio na minha tela, né? Mas eu vou deixar ativado Porque quando ele matar algum monstro Vai aparecer pra vocês aí, né? Vocês vão ver aí que é real Além disso, tem como você também botar aqui nos visuais ESP Eu gosto de botar o ESP só de fruta, tá, rapaziada? Que aí se você olhar pra algum lugar que tiver fruta, né? Ele vai mostrar aí a fruta que tá lá E você pode pegar ela, né? Mas aí você pode vir aqui em Fruit Hide E ligar aqui, ó Auto Teleport Fruit, né? Auto Store Fruit Teleporte da Fruit Vou ligar Random Fruit Vamos ver que fruta aleatória eu vou conseguir aqui Consegui uma fruta da areia Aí se eu não tivesse ela no inventário Eu ligava Store E ele guardava Ó, ele guardou Eu não tinha mesmo não Aí você pode farmar Raid Farmar Quests Tem como farmar itens aqui também Bom, chegou aqui no sexto mar, né? Vamos esperar aqui Ele spawna algum monstro Spawna aqui aquele barco lá da tripulação E como vocês podem ver Ele vai me teleportar pra lá E vai usar as skills, né? Vai ficar farmando aqui pra mim Ó, deu 4.600 de dano Agora é só esperar ele finalizar esse barco Quando ele finalizar o barco Ele vai voltar pro meu E vai esperar spawnar algum outro monstro mais forte, né rapaziada? Bom, vamos ver em quanto tempo ele finaliza aqui esse barco, mano O barco tem 33 mil de vida Ele já tá com 16 mil Realmente vai demorar um pouquinho Porque as minhas skills não são boas pra farmar barco, né? Eu realmente tinha que ter uma magma aqui Se eu tivesse uma fruta de magma Ele farmava aí É, eles destruíram o meu barco, mano Mas não tem problema Porque ele vai comprar outro barco E vai voltar pra lá, né? Seria mais interessante se ele comprasse e já teleportasse o barco pra mim Ele vai voltar pra onde eu tava farmando ali Ele não morreu, obviamente, né? Mas foi o barco que foi destruído E se você tiver um barco melhor que o meu Você não vai morrer tão fácil assim como eu O script é esse Muito completo, mano Tem quest Tem item Tem teleporte Tem como farmar visuais Tem como farmar aqui alguns estilos de luta Tem como farmar literalmente tudo que você quiser no jogo aqui E sem key, tá? Então é só você pegar Executar E ser feliz É isso, então Fica com Deus Até o próximo vídeo Valeu Falou Fui